Câmara de Itajé altera número de membros e procedimentos da Comissão de Ética. A Associação Empresarial entrega amanhã projeto para redução do número de vereadores. Mortalidade infantil tem destaque em encontro municipal de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 11 de abril de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A ouvidoria do município mudou de local. Agora os atendimentos são feitos no piso térreo do prédio da Prefeitura de Itajaí, onde antes funcionava o SICOB. Quem quiser entrar em contato com a ouvidoria pode registrar a reclamação, sugestão ou denúncia também por meio do site itajaí.sc.gov.br no menu ouvidoria. Na última semana, a Câmara de Itajé aprovou o projeto de resolução 11-2015 do vereador Fabrício Marinho, do PPS. O projeto altera a composição e os procedimentos da Comissão de Ética. A redução de sete para três membros é a principal mudança na comissão, que vai ser composta por um vereador da situação, um da oposição e um representante do partido com maior bancada. Foi um avanço. Esse projeto não nasceu apenas de uma mão. Ele teve a intervenção de outros vereadores. Teve a intervenção também do corpo técnico da casa. Então, passando pelas experiências que cada um viveu nesses períodos que tiveram aí na Comissão de Ética, eu entendo que é um avanço e agora precisamos dar seguimento no trabalho da Comissão de Ética, que o presidente da casa, com certeza, junto com as bancadas, chegaram na composição e logo darão encaminhamento nos processos que estão aí pendentes até para dessa resolução, para que possam ter seguimento. O governo de Santa Catarina repassou R$ 2 milhões do Fundo Estadual Investe Saúde para o município de Itajaí. O valor deve ser utilizado na aquisição de equipamentos para Centro Integrado de Saúde, o CIS, que está em construção. A assinatura do convênio foi realizada na tarde do dia 31 de março pelo secretário estadual de Saúde, João Paulo Kleinubing, e pela prefeita em exercício, Dalva Rênios. O momento foi testemunhado por lideranças políticas da região. Os R$ 2 milhões repassados pelo Estado deverão ser utilizados para equipar o Centro Integrado de Saúde, CIS. O recurso vai ser disponibilizado de forma imediata para a prefeitura fazer a questão e concluir esse equipamento tão importante para o Estado de Itajaí, agregando vários exames, vários serviços, apoiando toda a atenção básica do município de Itajaí. O aporte ficou assim, combinado entre o governador Raimundo Colombo e o secretário do Estado da Saúde, que todos os móveis e equipamentos que serão colocados dentro do Centro Integrado de Saúde, inclusive com a ambulância na porta, será por conta do Estado. E agora era o momento de estarmos assinando o convênio, porque justamente é hora da licitação em que se comprará os móveis e equipamentos para colocar dentro da estrutura. Esse valor de hoje compreenderá um total de 70 itens, portanto 609 produtos, inclusive de aparelhos que serão colocados ali dentro, que não é fornecido hoje na rede pública de saúde. Nós mesmo encaminhamos um ofício ao secretário para que fosse liberada a verba do CIS. Claro, era um compromisso já assumido com a prefeitura, bem como também os recursos para o nosso hospital Marieta. Vem fortalecer a saúde Itajaí, mas consequentemente a saúde de toda a região. Toda a nossa região será altamente beneficiada. O CIS terá cerca de 5.700 metros quadrados e oferecerá serviços médicos 24 horas, 30 leitos de internação e salas para cirurgias, exames, entre outros serviços. A obra está na fase final e deve ser inaugurada ainda este ano. A licitação desses equipamentos já foi lançada, porque houve a concordância do governador do estado, do secretário, junto ao prefeito Jandira, a nossa vice-idalgo. A equipe da saúde ficou disponibilizada juntamente com o planejamento da prefeitura, listaram, identificaram todos os itens, fizeram todo o processo e a listação já foi liberada. Nós devemos ter a conclusão entre maio e junho, que a gente comece a receber os equipamentos para poder preencher aquilo que é necessário para nós podermos deixar o CIS funcionando. O Hospital Marieta Konderbornausen também recebeu, por meio de convênio com o governo do estado, 10 milhões de reais. A verba deve ser utilizada na compra e instalação de elevadores, sistema de ar-condicionado e gerador de energia, entre outros equipamentos, para o novo prédio do Complexo Madre Tereza. O novo convênio disponibiliza 10 milhões e 800 mil reais. O valor será aplicado na nova ala do Hospital Marieta, que vai ampliar consideravelmente os serviços de cirurgias, exames, UTIs, leitos de internação, entre outros. Isso faz com que na obra serão aplicados 63 milhões de reais na obra do Hospital Marieta. Ainda sem falar dos equipamentos médicos, que ainda serão viabilizados ao longo do ano. São os maiores investimentos que o estado realiza do ponto de vista de saúde, reconhecendo a importância do Hospital Marieta, o trabalho que faz, reforçando a parceria com a comunidade Itajaí. A assinatura desse novo convênio hoje, de 10,18 milhões para nós, ela é muito importante no andamento da obra. Então, sem esse convênio hoje, a gente podia ter um atraso na obra. Com esse convênio, se Deus quiser, em breve estaremos inaugurando essa obra. É uma obra importante para a região, para a sociedade, para a população. Hoje, o Hospital Marieta é um hospital de importância na região. Atendemos 11 municípios da ANFRE. É um hospital de referência, de alta complexidade na região. Então, com certeza, com esse novo prédio que vai inaugurar, vamos poder atender melhor a nossa população, de ampliação de mais 201 leitos. De uma verba, neste momento, de 10 milhões de reais para dar continuidade, aquele empreendimento maravilhoso, aquelas duas torres ali, que não é de Itajaí, é de toda a ANFRE. O Complexo Madre Tereza, que é um anexo do Hospital Marieta, é uma obra significativa, não só para Itajaí, mas para toda a nossa regional. Para toda a nossa região, os municípios. Hoje, o Marieta, ele atende todos os municípios. São nove aqui da regional de Itajaí, da 17ª regional. E essa obra vai permitir que o complexo hospitalar dobre a sua capacidade. Ou seja, passe de 200, pouco mais de 200 leitos, para aproximadamente 500 leitos. Isso vai dar uma melhoria significativa no dia a dia, na questão da qualidade do atendimento da saúde do cidadão catarinense que habita a nossa região. E você vai ver em instantes, a Associação Empresarial entrega amanhã projeto para redução do número de vereadores. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O Legislativo recebe amanhã, dia 12, às 9h30 da manhã, é o projeto de lei de iniciativa popular que pretende reduzir de 21 para 12 o número de vereadores na cidade. O projeto é resultado de um abaixo-assinado encabeçado pela Associação Empresarial de Itajaí com o apoio de outras 12 entidades. Os promotores da ação garantem que o projeto de iniciativa popular de emenda à lei orgânica de Itajaí já alcançou 7 mil assinaturas, cumprindo a meta de 5% do eleitorado do município, percentual exigido por lei. O tema redução da mortalidade infantil teve destaque no primeiro encontro municipal de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. Para o responsável técnico da área de saúde da criança do Estado, Rale Cruz, a redução dos índices de mortes de bebês está ligada ao cuidado com a amamentação, entre outras ações. Geralmente a criança nasce com baixo peso, prematuro, então isso seria ações do pré-natal, da atenção básica, que é para evitar que essa criança nasça com baixo peso ou nasça em risco. E como fazer? Quais são as ações que o Estado implementa exatamente para tentar melhorar esses índices? Bom, então nós seguimos sempre a orientação do Ministério. Então existem algumas ações que são implementadas pelo Ministério, porque em termos de Brasil é igual, né? Então, por exemplo, a atenção ao resinacido de baixo peso, o método canguru, que a gente implanta nas maternidades, de modo que a mãe fique sempre em contato com a criança, mesmo que a criança esteja incubadora, esteja de muito baixo peso mesmo. Mas a presença da mãe, o aleitamento materno, já iniciar com o aleitamento materno, dando o leite da mãe para a criança, isso já diminui bastante o risco de morte dessa criança. Outras ações, como o banco de leite humano também, os bancos de leite, eles guardam, estocam e conservam o leite humano, que é para ser dado para essas crianças, justamente esses prematuros de baixo peso, essas crianças de baixo peso, que precisam desse leite para poder sobreviver, para poder aumentar de peso adequadamente, ter a sua defesa, que o leite materno tenha anticorpos que defendem a criança, e que ela reduza essa mortalidade. E os hospitais do Estado, como é que estão, em geral, no atendimento desse recém-nascido prematuro? Tem incubadoras suficientes? Tem leitos suficientes? Como é que está a implementação desses programas no Estado? Na verdade, a gente tem as UTIs neonatais, que tem, em termos de Estado, pelos padrões do Ministério, nós teríamos o suficiente. O que está acontecendo é que não há uma distribuição por igual. Então, em alguns locais faltam, então essas crianças têm que ser deslocadas para onde tem a UTI neonatal. Banco de leite também, que é uma ação importante. Leite materno para essa criança é muito importante. E em algumas regiões do Estado, nós não temos ainda bancos de leite para servir essas crianças. Então, isso representa um risco mesmo de morte para essas crianças. O que a gente está tentando é implementar bancos de leite em todas as regiões do Estado. O que nós temos mais é aqui para o litoral, e no máximo até o meio, até a serra por ali, nós temos bastante quantidade de bancos de leite. Mas está faltando no Oeste. Então, o que a gente está tentando é implementar bancos de leite no Oeste. Ainda sobre a redução da mortalidade infantil, o médico Plínio Silveira, presidente do Conselho de Saúde de Itajaí, destacou que o pré-natal, já a partir dos primeiros três meses de gravidez, é decisivo para a redução dos óbitos das crianças de até um ano de idade. As nossas gestantes precisam ter tapete vermelho nas unidades, elas precisam ser priorizadas, elas precisam ter uma atenção cada vez mais qualificada. A captação dessas gestantes precisa começar a acontecer no primeiro trimestre da gestação. Isto é, é diferente o resultado desfecho de uma gestação cuja mulher foi captada para o pré-natal lá no finalzinho da gestação daquela que foi captada no início. Isso a saúde da família, os programas de saúde da família fazem bem ou ainda faltam equipes para que possa se dar esse tipo de assistência já no primeiro trimestre de gestação? É, na verdade a captação dessas gestantes envolve o comprometimento dos agentes comunitários de saúde, da própria população e dos trabalhadores de uma maneira geral. Não há dúvida que sempre se pode melhorar, a nossa assistência pré-natal na estratégia da família precisa melhorar, assim como precisa melhorar a assistência pré-natal por aqueles profissionais que fazem assistência pré-natal nos idades e que não são da estratégia de saúde da família, os ginecologistas e obstetras da rede, por exemplo. No que diz respeito ao atendimento, ao acompanhamento das crianças no primeiro ano, eu admito que um problema seríssimo que nós temos que resolver ainda é o acesso das nossas crianças às unidades sanitárias nos eventos agudos. O que eu quero dizer com isso? Quando a criança tem febre, quando a criança tem um quadro súbito, ela precisa ter o acesso facilitado nas unidades de saúde da família. Faltam pediatras? Isso não ocorre hoje. Não, não é que faltem pediatras. Nós temos problemas sérios em relação ao acesso à disponibilidade de consultas pediátricas na nossa rede. Os médicos de família, em tese, estão preparados para atender os problemas mais comuns da infância. E só referenciar ao pediatra aquelas situações que o médico de família não se sente habilitado para resolver. Então, nós temos, com mais de 40 equipes de estratégia de saúde da família, a condição de captar muitas dessas crianças. O que ocorre hoje? O horário de funcionamento das nossas unidades não para as mães, porque as mães trabalham exatamente no horário em que as unidades funcionam. Ora, ela chega em casa, sai do trabalho e chega em casa, ou passa na creche para pegar o seu filho, e ele esteve com febre o dia todo. As unidades estão fechadas nesse momento e essas mães acabam acorrendo aos serviços de urgência e emergência, que estão colapsados, que estão totalmente soberbados, superlotados. Então, nós temos que achar uma maneira de melhorar o acesso das nossas crianças ao acompanhamento, pelo menos no primeiro ano de vida, e especialmente nos eventos agudos. A Comissão do Bem-Estar do Menor de Itajaí, a Combeme, está com vagas disponíveis para curso de contraturno escolar. O período de matrícula começou hoje. Os candidatos devem ter idade entre 15 e 18 anos. Mais informações no site combeme.com.br. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite. Até amanhã. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui.